Eu sou a Top 7, a mais momenta Ao ver você, tudo em volta não mais importava Eu só vi a você, eu só vi a você Você me ensinou que o amor é mais lindo Quando dois corações dizem sim Para sempre sim Para sempre sim Sei que a vida sem você ao meu lado é um tempo perdido Como se fosse o céu sem lua Nem mais um dia eu quero sem você aqui Vou te amar pra sempre Para sempre vou Ao ver você, tudo em volta não mais importava Eu só vi a você, eu só vi a você Você me ensinou que o amor é mais lindo Quando dois corações dizem sim Para sempre sim Para sempre sim Sei que a vida sem você ao meu lado é um tempo perdido Como se fosse o céu sem lua Nem mais um dia eu quero sem você aqui Vou te amar pra sempre Para sempre vou Eu só vi a você, eu só vi a você Eu só vi a você, eu só vi a você Eu só vi a você